Olá, começa a partir de agora o programa Papo com Parlamentar. Eu sou o Mike Santana, ao meu lado está o nosso convidado de hoje, o vereador Jair Dubá, do Partido dos Trabalhadores. Vereador, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Alô, Mike, agradeço, muito obrigado pelo convite mais uma vez estar aqui com você. É uma satisfação enorme estar aqui com você, falando com a nossa comunidade e a população da nossa cidade. População essa que vem a cada dia, né, vereador? Sentindo na pele a crise, não só a Cubatão, mas a Baixada Santista. Esses três primeiros meses, vereador, a gente tem encontrado muitas dificuldades, né, os vereadores estão sempre aí nessa luta. Mas esses três primeiros meses, está sentindo na carne mesmo, né, vereador? Então, Mike, realmente esses três primeiros meses do ano, não está sendo fácil nem para os vereadores, nem para o prefeito, nem também para a população. A cidade está atravessando um momento muito difícil, não só a cidade, como também o país, e todo mundo sabe que isso aí é fato verdadeiro. Mas os vereadores estão muito unidos, trabalhando junto com o prefeito, para que essa cidade venha a melhorar, buscando alternativa, para que as contas da cidade, a finança volta ao normal e que a população possa se sentir mais confortável. Mas o trabalho está muito grande, eu lhe garanto. O primeiro passo é esse mesmo, vereador, é arrumar a casa na questão financeira, regularizar o dinheiro, o encaixe, é isso mesmo? É igual dentro de casa, a gente tem que cuidar do orçamento, diminuir aqui, enxugar ali, é isso, vereador? Então, Mike, o primeiro passo para uma cidade estar controlada, as finanças precisam estar em dias. E graças a Deus, o prefeito Ademaro, que era aqui, para benizar, ele escolheu um secretário de finanças, o Maurício, um homem muito humilde, muito competente, muito responsável. A chance desse cidadão consertar as finanças da nossa cidade é muito grande, pela capacidade que ele tem, responsabilidade. Assim que a finança estiver totalmente controlada, acredito eu que a cidade começa a aparecer os empregos, começa a desenvolver e o pessoal começa a sentir também firmeza no trabalho do prefeito. Mas de primeiro momento, o primeiro passo é controlar as finanças da cidade e isso o Maurício está fazendo direitinho. Inclusive, já está pagando o servidor em dias, tanto o aposentado como o servidor nativo já está se recebendo em dias. E começa a pagar também agora as quitações do pessoal da HBB, da Mave, começa a pagar alguns pessoal que foi exonerado, CO, já começa também a receber as suas quitações. Fornecedores, né? É, isso também começa a gerar dinheiro na cidade e isso vai dando uma situação melhor para os comerciantes. O senhor tem acompanhado de perto isso mesmo, vereador? Eu tenho acompanhado até porque toda segunda-feira é às 17 horas, a partir das 17 horas até às 22 horas mais ou menos, a gente fica com o prefeito, os 15 vereadores, conversamos e ele explica como é que está a finança, tudo com transparência, a gente está acompanhando tudo, como é que está a finança. Hoje até o município, se quiser ir lá e conversar com o Maurício, como é que está a finança, ele explica para o município como é que está a finança da cidade. E isso a gente não está tendo nenhum tipo de dificuldade para resolver, viu, Maico? Então, eu já estou vendo que já está clareando. Essa reunião que o senhor fala toda segunda-feira, demonstra também essa união mesmo do executivo e legislativo que está acontecendo de fato? Demonstra essa união de executivo e legislativo, até porque o Ademaro, ele é bem aberto com todos os vereadores, ele fala e também escuta os vereadores. E nós temos liberdade para conversar com ele e perguntar e dar sugestão em cima do assunto que está sendo tratado. Então, também nós participamos das reduções dos contratos, igual foi reduzido, 54% do contrato da São Bento. Eu participei, eu, vereador Lala, vereador Ivan, a gente participou, vários vereadores participaram. A gente participa também das negociações, das reduções de contratos, é uma coisa feita com total transparência. Isso, não só para o vereador é muito bom, como também para a população saber que está havendo essa transparência na cidade. Então, essa transparência ajuda que a cidade anda e a gente sabe o que está acontecendo. Hoje, a população me pergunta na rua algumas coisas, como que está o governo? Eu até sei explicar, porque eu acompanho. Está sempre no dia a dia, né? Estou no dia a dia junto com o prefeito e eu acompanho as negociações e eu sei explicar alguma coisa. Hoje, se você me perguntar como que era o contrato da São Bento, eu sei como que era e sei como que ficou. Está transparente mesmo, vereador? Está transparente. Você falou sobre contratos, a gente teve um fato aí que aconteceu nos últimos dias, a respeito do fretado dos universitários, né? Foi uma luta também entre a comissão, o executivo, o legislativo e resolveu a situação. Os fretados voltaram, os jovens estão sendo atendidos. É isso mesmo, a empresa entendeu, o prefeito trouxe a proposta, a comissão, os vereadores e resolveu o caso. Foi, foi resolvido a dona da São Bento e o Adenilson da São Bento, foi a reunião lá no gabinete do prefeito com a presença dos vereadores. Não estavam todos os vereadores, mas estavam uma boa parte dos vereadores. E quando foi feita a redução do contrato e a empresa ficou assim, até parabenizou o prefeito, falou assim, ó prefeito, eu quero parabenizar você, a gente vai aceitar a redução, é melhor a gente receber pouco que receber em dia, do que receber um valor a mais e não ter como receber. Então, como a cidade está passando por esse momento difícil, nada mais justo que a empresa também reduzir o contrato com transparência junto com o governo, junto com os vereadores e a gente está feliz com a redução do contrato e vamos atender os alunos da faculdade da melhor maneira possível. Então, aquilo para a gente foi uma felicidade muito grande. A empresa São Bento, que era a que ia parabenizar, é uma empresa muito séria, de muita responsabilidade, com muita facilidade para você conversar com o representante do Adenilson e com os donos da São Bento. É uma facilidade muito grande, porque são pessoas muito civilizadas. Facilidade essa que a gente não encontra com o transporte aí na cidade. Nós estamos aí com greve na cidade de Cubatão há um tempo, aí já vai para uma semana e está complicado, não é, vereador? Para a população, para a empresa negociar, a prefeitura com a proposta. O que está acontecendo, vereador? Então, a empresa Translíder entrou de greve na segunda-feira. Hoje, às 15 horas, parece que às 15 horas está marcada uma audiência no Tribunal do Trabalho para decidir como ficará a situação da Translíder. Isso está dando muito prejuízo para a cidade, até porque o município, a lotação até que ela consegue atender, mas acontece que o vale do transporte que as empresas dão, vem direto da Translíder. Então, a pessoa tem o vale do transporte, mas não tem como passar, porque o transporte alternativo não pode pegar esse vale do transporte. Então, a população está sofrendo muito, tem que arrumar dinheiro sem ter, para poder pagar a passagem, para poder vir até a cidade ou ir até o seu trabalho. Isso está causando um transtorno muito grande para a nossa população. Eu espero que hoje, nessa reunião que vai ter no Tribunal do Trabalho, que seja resolvida essa situação, que a Translíder volte a trabalhar ainda, se possível, hoje ou tardar amanhã de manhã, para atender a população com mais qualidade. Mas, acredito eu que hoje isso será resolvido. Uma semana já de greve, né? E aí é isso mesmo, o trabalhador, o estudante tem que pegar ônibus, acaba tendo essa dificuldade. Mas o transporte também é alternativo, pelo menos, de estar dando conta, né? Aos pouquinhos, né? É lógico que não consegue para toda a cidade, mas está faliativo. O transporte alternativo está dando conta, porém a CMT também tem que estar nos pontos finais, dando suporte, porque que não entre eles mesmo não consegue se organizar direito. Mas a CMT, em cada ponto final, ela colocou um fiscal e o fiscal está fazendo o controle dessas lotações, da saída e chegada. Mas o problema maior não é o transporte alternativo da conta, o problema maior é que o vale-transporte é da Translíder. Só a Translíder pode receber esse vale. Então, as empresas, quando elas compram o vale-transporte, elas compram da Translíder, não da lotação. É do alternativo, é. Do alternativo. Então, o pessoal está sofrendo muito sem a lotação, sem o transporte, por motivo do vale-transporte, não sem a lotação. E nós tivemos até atentado aí contra as vans, né? Muitas vans aí foram destruídas, estouraram o pneu, está difícil a situação. No primeiro dia, Maico, houve, parece que oito vans quebrados para a Bisa e furaram o pneu. Mas já foi resolvido, agora estão colocando uns grampos de ferro no meio do asfalto, que ninguém sabe quem é que está colocando ainda, mas esses grampos estão furando não só pneu de van, como também está furando pneu de ônibus e de outras empresas, está furando pneu de carro, de munícipes, e está causando um prejuízo muito grande na cidade. Então, por isso que eu espero que essa greve se resolva hoje, da melhor maneira possível, porque a população está sofrendo de todos os jeitos. Até você andar na rua com seu carro hoje à noite da perica, você pode furar o seu pneu. Vereador, falando nessa dificuldade também, a gente tem a dificuldade da saúde. Nós estamos ainda com o hospital fechado, mas o prefeito, junto com a secretária, esteve em São Paulo também, conversando com algumas empresas. Pode ser que pinte logo esse retorno do hospital? O retorno do hospital, pela conversa que a gente está tendo com o prefeito, ele vai ser o mais rápido possível. Inclusive, hoje o prefeito está em Patinga, Minas Gerais, ele e o Pedro de Sá. Era para os vereadores, ele convidou nós vereadores para estar com ele, mas aí não deu tempo suficiente para fazer uma comissão dos vereadores, para que os vereadores pudessem acompanhar o prefeito. Mas o prefeito fez o convite para nós acompanhar, para ir lá conhecer o hospital da cidade de Patinga, São Francisco Xavier, que está bem previsto vir à nossa cidade, tocar o nosso hospital. Então, hoje o prefeito deve chegar de Patinga, já mais ou menos assim, com a decisão, quando ele irá tocar o hospital. A partir da chegada dele, creio que na segunda-feira à noite, quando nós nos reunirmos com ele na segunda-feira, nós vamos ter uma resposta bem positiva em relação ao hospital. Mas a Usimina também está de braços abertos para contribuir com o hospital e acredito eu, de abril para maio, o Ademar, pela vontade que ele está, deve voltar sim ao hospital. O senhor tem acompanhado a questão do hospital e tem uma questão da estrutura também, que precisa de reforma, mas aos pouquinhos mesmo, deve ir reformando alguns setores, entrando... Como é que vai funcionar? Porque também o prédio está um pouco destruído, né? É, então, essa reforma do hospital, inclusive a Usimina já liberou 1 milhão e 500, que é para fazer parte dessa manutenção do hospital. Então, com esse dinheiro que foi liberado, acredito eu que dá para fazer uma boa manutenção no hospital e assim que a empresa assumir, ela já assume o hospital totalmente limpo, com condições de trabalho. Então, está tudo andando para acontecer da melhor maneira possível, Maicon. Legal, vereador. Vereador, estamos quase chegando ao final do nosso programa já, mas a gente tem para conversar sobre a Vila Esperança também, também toda a cidade de Cubatão. A questão da manutenção da cidade está acontecendo, vereador? A gente tem uma operação tapa-buraco aí, sempre, tanto na avenida, também tinha buraco na avenida, você imagina como é que está os bairros, né? Mas está acontecendo, é isso mesmo? Está acontecendo assim, Maicon. A Estradão da Vila Esperança, você sabe, você acompanhou tudo aqui na Câmara, que você trabalha aqui na TV, você acompanhou a minha luta, sempre colocando requerimentos, sempre cobrando, mas não consegui resolver na administração passada. Mas agora eu estou dando assistência na medida do possível, inclusive amanhã já agendei para a máquina estar passando, tampando os buracos para dar uma assistência melhor para o transporte alternativo, a Translida, a São Bento, os moradores, para ter menos dificuldade de andar com seus carros. Então, eu venho colocando requerimento no governo passado, agora já protocolei um ofício no gabinete do prefeito, terça-feira é minha vez de requerimento, vou estar colocando outro requerimento, reforçando novamente o pedido, estou pedindo a terra como, está me ajudando a jogar uma água todos os dias no bairro para diminuir um pouco a poeira, estou resolvendo tudo o que eu posso fazer lá no bairro, estou fazendo, não está fácil, mas eu estou fazendo. Mas acredito eu, em abril é quase certeza que o asfalto começa definitivamente, porque já está bem adiantado entre Sabesp, Prefeitura, LL, está bem adiantado as negociações. Acredito eu que em abril a gente está realizando o sonho dos moradores da Vila Esperança e eu estarei de frente com os moradores da Vila Esperança para acontecer esse asfalto. Inclusive, essa semana o transporte da Piracicabana já fazia mais de 30 dias que não entrava, eu juntamente com o Dr. Jeff conseguimos retornar o transporte ao nosso bairro, agora a Piracicabana está entrando, fui até a empresa junto com o Dr. Jeff e lá conseguimos retornar os ônibus ao nosso bairro. Então, eu quero dizer aos moradores da Vila Esperança que tudo que eu posso estar fazendo para o bairro, eu estou fazendo, irei fazer até o final do meu mandato da melhor maneira possível. A Avenida Principal é uma grande dificuldade, mas tem que fazer isso, tem que estar sempre cobrando, o senhor tem feito isso e pelo menos uma notícia boa, né vereador? A gente pode ter esse asfalto que foi prometido por tantos governos aí e falta pouco, até porque é mais a extensão ali do Morro do Índio, né? Até o Caminho São Geraldo. Então, não é muito, mas ao mesmo tempo vai ajudar muita população. Vai ajudar muito, viu, Maicon? E eu tenho certeza que o prefeito está muito envolvido e muito determinado em realizar esse asfalto da Vila Esperança. Inclusive, ele fala para mim, olha, vereador Jair, quero realizar o seu sonho em fazer esse asfalto da Vila Esperança. E eu fico muito grato a ele, quero aqui agradecer ele através da TV Câmara, por todo o apoio que ele tem dado a esse vereador, deixando a parte partidária de lado e fazendo a parte que é importante, que é atender a população. Eu acho que nesse momento, nós vereadores não temos que ver parte partidária, nós temos que ver parte da cidade. E isso o prefeito Ademar tem me dado total estrutura, total suporte, dizendo para mim na frente de todos os meus colegas que irá realizar o asfalto da Vila Esperança e que esse vereador estará à frente desses trabalhos. Vereador, estamos chegando então ao final do nosso programa. Queria agradecer o senhor por ter aceito o nosso convite. Obrigado mesmo. Continue na luta e até o próximo programa, viu? Tá bom, eu que agradeço, Maicon. Bom, e ficamos por aqui com mais um programa Papo com o Parlamentar, que recebeu hoje o vereador Jair Dubar, Jair Ferreira Lucas, do Partido dos Trabalhadores. A você um forte abraço e continue na nossa promoção da TV Câmara Cubatão. Até mais.